muito bem vindo que meus plantão estamos de volta aqui a goi medieval a o joguinho aqui que eu estou construindo essa minha cidade que vila medieval né seguinte eu joguei três dias em vocês fazendo fiz absolutamente nada porque eu fiz isso porque estava com uma fila muito grande de coisa para ser coletada e vocês podem reparar por aqui ó isso aqui não tinha quase nada né agora tá cheio de coisa aqui pra gente fazer tá vendo então mudou demais a realidade do jogo apenas porque tinha muita coisa acumulada para ser feita tá então agora a gente volta uma realidade um pouco diferente aqui então vamos voltar a construir algumas coisas aqui tá eu vou por exemplo fazer aqui em volta uma calçadinha aqui aqui em cima a gente deixa para eventualidades que a gente precisar ter né a não tenho madeira tá os tenho barra de ferro madeira realmente não tenho nada então a gente tem que colher um pouco de madeira também um dois três quatro madeirinhas aí e fazendo isso vamos esperar que eles colham tudo aí até alguém ter uma atividade ociosa aí a gente volta as atenções aqui em pesquisa a gente liberou a apicultura a primeira princípio eu não tinha gostado mas ele tá fazendo sozinho tá ele começa de uma certa forma ali manual depois ele faz sozinho então eu vou fazer com certeza mais alguns daquele ali vou só avaliar aqui primeiramente como fica isso tá além disso pesquisa o que mais a gente fez essa mobília que a gente tem que ter 20 daquele eu não tenho disponível ainda estruturas decorativas no momento não me interessa estruturas de defesa ferraria aço mas eu quero fazer armas de madeira vou ter que aumentar o número de pesquisa desse livrinho de nível 2 aqui também então vamos baixar aqui bastante em você a gente coloca aqui 20 e daí já vamos ocupar de novo alguém ali para escrever é vale de salientar o seguinte que o jogo é muito interessante programarem o que cada cara vai fazer perdão gerenciar meu deus aqui ó eu coloquei para 2 atividades para cada aldeão nível 1 que é uma prioridade máxima dele tá vendo tem 2 nível 1 aqui tem 2 nível 1 de acordo com as melhores habilidades de cada um tá então assim a gente consegue talvez um pouco mais de progressão aqui digamos assim né um pouco mais digamos assim quem está coletando madeira aqui se tiver muito fraco acontece aquilo de perder os recursos né olá como acabou ele acontecer aqui a colheita mal feita então a gente tenta evitar que isso aconteça aqui ficou os recursos aqui tá vendo a gente tem 60 tijolos a pepita de ferro a gente está com pouca precisar pegar mais também aqui tá repare que de novo já aconteceu comecei a jogar vocês não tem ninguém transportando recursos né ou estocando agora apareceu o fêmea estocando tá essa madeira que eu peguei eu vou estar usando aqui ó estão vendo aqui no segundo piso que deixou um monte de coisa aqui avulsa aqui digamos tá vendo tem algumas coisas gorro é resistente de linha vamos pegar a eufêmia o fêmea tá com inventaram um linho um gorro não tá um gorro frágil então vamos pegar aqui a fêmea aqui para o gorro resistente e esse gorro aqui a gente deixa para cá roupas que eu tenha razoável para cima a gente tenta equipar tá frágil roupas de couro frágil roupas leves de couro roupas quentes de linha tá vamos fazer o seguinte então vamos vim aqui em baixo a gorro ainda está fazendo algumas coisas aqui ó está fazendo roupa leve e depois ele vai fazer aqui uma destruição de alguns itens tá ó tá está guardando as coisas que tinha aqui aqui ele já terminou também de pegar repare que agora tudo vai funcionando melhor a gente não pode deixar tanta coisa assim pendente de ser feita tá mesa do armeiro o que eu não fiz ainda bancada de alvenaria a gente tem um espaço aqui embaixo para fazer ela tem eu posso fazer essa bancada de alvenaria aqui aqui atrás a gente vai fazer uma tocha e para esse pedaço aqui vamos fazer o piso de linho eu não lembro sinceramente o que que faz naquela bancada de alvenaria lá mas enfim vamos acabando aqui nosso primeiro dia e junto com ela acaba a primavera renato visito sete anos o maduro 51 62 40 e bastante coisa para colher ali ainda carne tem 13 talvez a gente podia mandar mais ver se alguém caçar né lobo não olá ficando pronto aqui mel em cera de abelha mel muito interessante quanto que ele precisa para fazer aquela bebida o mel lá chegou o verão falei eu antecipei aqui cera de mel eu preciso de 20 de mel nossa então a gente vai ter que fazer bastante esses caras aqui tá vou fazer mais um já aqui então a torta de groselha apodreceu o renato foi caçar o renato foi caçar aí já peguei mais um bichinho aqui vamos tentar subir sempre de 13 aqui isso aqui ó vamos lá até ter alguém ocioso de novo a gente segura um pouco a onda aqui né tem a bancada lá embaixo para fazer deixa eu ver se a madeira não tem para pegar bastante tá vendo tá fazendo piso lá embaixo o cara tem 53 sementes de linha tem que negociar isso na região não consigo mandar o mercador por exemplo aqui deixa eu ver o que que é esse enviar caravana bandidos quadra de distancia 11 8 e esse aqui vamos mandar para cá uma caravana ah tem que escolher quem vai vou mandar o fêmea tá e vou mandar a semente cara isso aqui vai ser minha capa de hoje inclusive tá a gente vai mandar a semente lá que a gente tem muito semente de linha tem 50 vou mandar 30 sementes de linha aqui ó o que mais a gente tem bastante aqui tijolo não vinho rústico não sebo vamos mandar 30 também ela pode mandar mais coisa aqui ó tem roupas quentes e tal elas valem bastante cara o que que é esse 100% aqui deixa eu dar uma olhada vamos mandar um uma lança aqui vamos ver o que que dá aqui tá gostei da comida necessária para os membros dos caravanos sobrevivem a jornada caramba tem que mandar tudo isso velho tudo bem vamos mandar alguma coisa ali de comida para ele também isso aqui é comida? sebo? não é remédio então vamos colocar aqui dois vinhos vamos e vamos colocar carne assada aqui a gente mandou comida para ele tá formando caravana lá vai eufêmia cara o resto vai coletando recursos aqui tem um escrevendo lá ainda né uma caravana partiu a fêmea está viajando então ó fica como preparando comida Renata aqui olha que interessante se for caso depois eu vou fazer mais disso né vamos vendo como vai ficar aí aqui acredito que eu estou fazendo carvão certo? é quero ver depois que eu coletar quando eu começar a ter madeira sobrando de volta vou fazer mais prateleiras aqui no meu inventário aqui tá costurando, escrevendo e preparando comida 19 de culinária interessante esse negócio de caravana cara eu até esqueci cara eu fiquei meio ali focado em vender algumas coisas eu não sei o que ela vai trazer de volta por exemplo eu deveria ter pedido sementes aqui que a gente está faltando mas enfim agora já foi eu não sei se eu consigo guardar o dinheiro que ela traz como funciona isso a cera tem 22 já reabastecendo isso é uma coisa essas itens aqui ó tá combustível sempre tem que ir colocando de volta é isso que eles fazem quando está reabastecendo aqui se eu vim em região consigo ver onde está aqui não só fica mostrando é vai indo interessante GUNIDA subiu a alfaiataria para 18 e ela ainda está costurando cara eu acho que eu vou aumentar esse esquema do carvão o que ele usa para fazer o carvão cara madeira e eu não tenho mais madeira suficiente de novo cara vamos lá cortar 4 madeiras ali vamos lá cortar 4 madeiras ali vamos lá cortar 4 madeiras ali ok aqui a coisa já vai começar a andar de volta agora que vai sair aquela mesa lá de baixo tá vendo vai saindo mais carvão saiu aqui a mesa ele faz tijolo de calcário cara do calcário interessante vou colocar até ter 20 aqui também tá ele está com uma oficina aqui ainda vamos ver que oficina tem tudo isso aqui é uma oficina tá vendo legal a caravana chegou ao destino tá vamos lá aqui vamos negociar ah legal 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 muito legal isso bloco de gelo braseiro eu quero broto carvão crônicas couro ervas mel mesa mesa pano de lã refeição semento de cenoura eu quero oito cenoura oito semento de repolho torta de maçã vinagre tá aqui eu tenho uma coisinha já pra ele vamos pegar essa aqui e vamos jogar minhas sementes pra lá onde está minhas sementes mas o que que eu ofereço? Cadê minha quantidade aqui? só carne assada ele aceita e sebo, vamos vender o sebo então tá se eu jogar um sebo eu já estou pegando mais então vamos pegar aqui dezoito dezesseis aqui, dezesseis aqui linha, a gente tem bastante beterraba, vamos pegar oito também olha aí cara chega a ser ridículo isso tá torta de maçã vinho rústico tá vai consegui pelo menos vamos fazer de volta lá a plantação aqui de cenoura que a gente não tinha e tudo mais vou acelerar para a quantidade de três muito interessante caísse, a gente consegue agora fazer muita coisa o que eu tiver em excesso eu posso ir mandando para outros lugares olha o sal por exemplo, tem bastante aqui, não estou usando para nada estão bebendo, estão comendo aqui tem madeira para eles pegarem aqui ainda, a gente não vai dar mais mais atividades até que isso se resolva né estão abastecendo aqui ainda, obtendo recurso e abastecendo, é o carvão levando o item para desmanchar, orando, abastecendo e obtendo recursos tem que ter mais essopado velho, por que não está tendo tanto essopado aqui? refeição estou tendo? não achei nada, mas enfim levando o item para desmanchar, bebendo, obtendo recursos ainda tem algumas coisas aqui, tem aqui também as pepitas, é só pegar obtendo recursos, rebastecendo, orando, estocando por que que esse aqui, ah, esse aqui eu não coloquei né? até ter 20 esqueci disso coelhos vamos caçar uns dois coelhos aqui, três coelhos oh, deu um headshot aqui em cara Gunilda Headshot ainda tem alguma coisa para lá ele não aparece aqui madeira ainda ela está trazendo carne podre aqui tudo ainda crescendo se ele já passou de 70% aqui 34 66 29 91 habilidade de manejo de animais subiu para 7 57 aqui já pegou um pouco ainda tem o que que é isso aqui? cevada se não estiver acima de 70% eu já vou colher na região aqui em volta né? carne assada apodreceu ok, a gente fez bastante coisa aqui agora na gunilda já deixou fazendo mais as abelhinhas ali e dá-lhe reabastecer o povo aqui né? madeira acabou de novo cara, tá? a gente tem que mandar pegar mais vamos achar aqui mais quatro madeirinhas um dois três quatro mais duzentos de madeira ali a gente vai pegar para tentar juntar um pouco e fazer umas prateleiras ali que está precisando colheita mal feita colheita mal feita vou ter que parar de fazer de quatro em quatro ali, talvez de dois em dois porque sempre vem alguém que tenha colheita muito fraca nisso tá, aqui vai ter mais madeira eu não mandei ela retornar velho? tá, o que que eu posso fazer aqui? eu tinha que mandar ela voltar retorna hein, ah tá aqui ó achei que já tinha enfim, vamos lá agora que eles vão pegar realmente aqueles recursos lá vamos lá beleza cara, tá indo bem tô gostando hoje agora parece que ficou mais produtivo depois que tirei aquela fila de coisas que tinha pendente mas realmente o jogo tem uma velocidade um pouco mais lenta do que eu tava fazendo aqui, tá? o pessoal tá indo dormir então já vamos colocar na velocidade 3 duas da manhã, três da manhã e a coisa vai indo o sol já vai nascendo o sol já vai nascendo o sol ainda está viajando e o pessoal acordou o pessoal acordou tá fazendo mais comida estão jogando cinza pra lá e dá a eles tocar né? estão com os quatro tocando velho estão jogando cinza pra lá e dá a eles tocar né? vou colher aqui colher aqui colher aqui vou ver o que mais aí né? mais aqui aí ó vamos lá bastante dessas frutinhas aqui nós vamos colher oitenta e um noventa e oito noventa e oito cinquenta e dois esse aqui também já tá pronto não tá não? não oitenta e um ah é aldeões ociosos cara eu não tenho madeira ainda então óbvio que eu vou partir pra madeira um tem que achar alguma arvorezinha aqui que dê dois d cinquenta né? sempre fazendo dois ah cara você deixa tudo aí meu que sacanagem velho agora esse cara tem um monte de trabalho pra trazer tudo de lá pra cá ó tem linho pra colher ó tem linho pra colher ele liberou alguma coisa diferente aqui será com aquelas com o calcário ele faz isso aqui tijolo calcário não sei no que que ele vai usar aquela outra pedra lá que ele pegou ó ele tá plantando essas sementes a gente trouxe agora ó lembra? isso que a gente trocou por aquele mundo de sementes que a gente tinha e dá ele trabalhar aqui galera vamos lá já percebi que o linho deu muito bom pra mim cara talvez eu não sei se tem alguma coisa relacionada ao tipo do mapa clima sei lá né bebendo, reabastecendo, fome já vou estocando aqui também a gente tá com quarenta e quatro panos de linho beleza beleza o pessoal ainda estocando tem coisa pra estocar ainda e celular não para né agora que eles vão começar a pegar essas coisas daqui ó ah olha aqui agora a gente vai começar a colher a madeira daqui muito bom muito bom mesmo tem algumas comidas aqui vinhos sebo e sementes tá agora finalmente eu tenho madeira no meu estoque tá mostrando aqui duzentos e quatro até então chegou mais marcador aqui muito bom eu vou fazer aqui algumas prateleiras tá uma, duas pelo menos essas três aqui ó tá habilidade de construção melhorando uma ali parou pela metade não ficou pronta vamos ver como é que ficou agora aqui embaixo esse cara aqui ah vamos tirar bom ele faz essas coisas todas aqui vamos fazer três de cada desmontar desmontar cinco tá o cara da ah talvez os escudos desmontar quatro o que que temos aqui em você tem que esperar alguém acordar é o family que tá dormindo ela que é negociadora ela tem boa oratória vamos negociar lá tá mudando pilhas de lugar ali vamos lá ver o que que você tá trazendo pra nós de interessante aqui prazer o pétala tá macieira acho que vou pegar mais duas sementes de macieira só que vou ter que jogar pra você por exemplo a cera cinco de cera vou jogar aqui sete até o que mais feno vale quase nada olha o gorro cara a gente tem o razoável vale quatro oitenta e nove interessante cara vamos jogar esse corpo pra cá porque daí a gente equilibra a conta aí aí essa área aqui ó a gente vai expandir a zona a gente vai expandir a zona vamos dobrar e repare que tá todo mundo trabalhando ainda tá nada de descanso por aqui nada de descanso por aqui tá tão plantando mais ali talvez essa área aqui de carvalho também cara vamos expandir tá a gente não fica sofrendo tanto com madeira também com essas coisas acontecendo assim né e e vamos finalizar ainda fazendo flechas dois pra gente melhorar nossos arcos tá a gente vai deixar alguém pra de novo escrever ver tá eu quero ir fazendo algumas coisinhas sempre aqui ó em volta de tudo a gente já faz essa calça sadinha vai precisar de mais calcário vai precisar de mais calcário ele já armou ali pra gente a gente rodeões com calor a gente tem gente que está com roupa de inverno provavelmente Dropa Vai pegar uma outra aqui Deixa eu ver você Roupa quentes de couro Dropa Roupa quentes de linha Dropa Roupa quentes de couro Vamos procurar onde estão as outras coisas aqui agora Onde foi que eu dropei Não estou vendo nada aqui Aqui e aqui Fechou, as cinco ali né Então finalmente a gente vai tendo madeira Reparem que aqui já estão começando a utilizar também essas Prateleiras, óbvio que ainda tem muita coisa no chão Tá O pessoal já está vindo buscar aqui também as coisas Vai estocando Tá indo legal Levando ele para desmanchar A gente tem muita coisa aqui para estocar Aí se você está com calor na guarda A gente não consegue fazer muita coisa não É lá embaixo o problema agora A gente poderia se for o caso aqui embaixo Desligar esses caras aqui né Aí ó Já saiu Mensagem de calor de volta Show Vamos ver aonde mais a gente consegue agora aqui Aqui é barro Onde está aquele de cascalho? Espera aí cara A gente tinha cascalho aqui sim senhor A calcária, a calcária não é cascalho Pesquisa disponível Eu vou fazer também Eu vou fazer também Eu tenho que lembrar aqui agora Que a gente tem o suficiente No de arcos Cadê? Essa aqui A gente tira esse E coloca esse Agora tem bastante coisa para fazer aí Vamos então aguardar E no vídeo que vem a gente volta para dar continuidade aqui nessa brincadeira Destaque de hoje com certeza as caravanas A gente conseguiu mandar as primeiras caravanas Agora está melhorando a questão do armazenamento nosso Temos só que cuidar para não repetir os mesmos erros que fizemos aí no passado Muito obrigado a todos que estão assistindo Dúvidas, críticas, gestões, deixem-me nos comentários Amanhã no mesmo horário estamos de volta Mais um episódio de Goi Medieval Até